Meu orgulho caiu Tô tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um montão De arrastar no xifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Para agora